que é o Nota Paraná, e me parece que... pode falar. Vou te interromper, o que eu acabei de cometer agora foi um erro, mas eu só queria finalizar esse assunto fazendo uma pergunta. Por que esse plano não é votado? Pois é. É uma pergunta que a gente, inclusive, fez à presidente da Câmara Municipal de Vereadores e a gente não obteve resposta até agora. Ótima pergunta. Lamentável, é uma inércia. Eu falei aqui, é um sono profundo, que dá para entender. O motivo a gente também não sabe, gostaríamos de saber. Agora, vamos falar do Nota Paraná, porque me parece que, mais uma vez, saiu para a cidade de Paranaguá. É isso, meu querido Pierre? Exatamente isso, meu querido Tony Lagos. Se você, Antônio Luiz Lourosso Lagos, conhece alguma mulher, tem alguma familiar que mora no bairro Vila Divinéia, aqui na cidade de Paranaguá, mande uma mensagem urgentemente para o WhatsApp dela, porque essa sua conhecida ou familiar pode estar milionária e talvez nem faça ideia ainda, Tony. Isso porque o Nota Paraná sorteou hoje, então, o prêmio referente às compras realizadas no mês de janeiro e tivemos uma ganhadora do prêmio principal aqui da cidade de Paranaguá. Trata-se, então, de uma moradora do bairro Vila Divinéia, que fica aqui na cidade mãe do estado e vai levar para casa um milhão de reais. Dinheiro que, com certeza, solucionaria todos os seus problemas e os meus problemas financeiros juntos, hein, Tony? Com certeza seria uma grana a não desperdiçar. Se tivesse sido alguma mulher que eu conheço, certamente eu estaria feliz, ainda mais feliz. Já fico feliz por ser uma moradora aqui da cidade de Paranaguá. E essa pessoa, ela concorreu, então, com 12 notas referentes a 13 compras que ela realizou durante o mês de janeiro, tá? O que mostra a importância das pessoas colocarem o CPF na nota. Um milhão de reais, então, prêmio principal que foi aqui para a cidade de Paranaguá. Também foram sorteados outros prêmios, vou puxar aqui na minha colinha. Foram 15 mil prêmios de 50 reais, 10 prêmios de 10 mil reais, um prêmio de 50 mil reais, um prêmio de 100 mil reais e o principal de um milhão de reais, tá? O segundo maior prêmio, esse de 11 de 100 mil reais, ele saiu para a cidade de Cascavel, que fica no oeste do Paraná. E o prêmio de 50 mil reais saiu para a capital do estado, para uma pessoa que mora na capital do estado, lá para Curitiba. Tony, se você recebesse esse prêmio principal aí de um milhão de reais, estaria feliz nessa quinta-feira? Tinha quintado, quintou de forma bem positiva, Tony? Sem dúvida, ia pagar umas continhas e com o que sobrasse eu ia passar pelo menos dois dias de carnaval em Caiobá, lá com o Vinícius Pacheco. Que acampou lá e não sai mais de lá, não tem jeito. Eu quero ver o que vai acontecer com o Vinícius depois do próximo final de semana. Não desse, do carnaval. Do outro. Aí eu quero ver. Eu ia para lá. Agora eu conheço a mulher. Minha querida amiga, muito amiga. Eu até ia tomar um café com você ontem de manhã, não fui porque não tive tempo, sem interesse nenhum. Um beijo para você, para a tua família, minha querida. Qualquer coisa, pode passar a mensagem aí no WhatsApp que eu estou aqui para te ajudar. Entendeu, Pierre? É bem importante, né, Tony? Também vou lembrar aqui algumas conhecidas lá no bairro Vila Divinéia para poder mandar mensagem, mandar um oi e falar. Oh, estou aceitando um convite para um café aí para poder estreitar laços, né, Tony? É sempre importante, afinal de contas a gente está falando de um milhão de reais. Vale reforçar, tá? É possível que as pessoas não vejam ainda se foram ou não sorteadas porque o aplicativo demora um pouquinho para atualizar. Então, vai conferindo até amanhã, principalmente as mulheres que moram no bairro Vila Divinéia aqui na cidade de Paranaguá, confiram até amanhã lá no aplicativo para saber se foram ou não contempladas com esse prêmio de um milhão de reais. E também confiram porque podem ter vencido os outros prêmios, né? Claro. Terem sido sorteados para outros prêmios. É, e o objetivo principal do Nota Paraná, né? Então, é tudo isso que engloba, claro, que o resultado, se a pessoa já descobriu, não descobriu, daqui a pouco ela vai ficar sabendo. E aí, né, o que vai, o que vai aparecer? Desce, de parede, de vizinho. Ui, como é que você está? Quanto tempo! Sempre acontece isso, né, Pierre? Tá bom, meu querido? Até daqui a pouquinho.